Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Eurípedes Soares da Rocha, nasceu em 16 de fevereiro de 1882 em Resende, Rio de Janeiro. Desencarnou em 24 de setembro de 1962 em Marília, São Paulo. No Anuário Espírita 1982, Antônio de Souza Lucena nos conta que Eurípedes Soares da Rocha transferiu-se para o estado de São Paulo, ainda bem moço. Na cidade de Dourados, exerceu o cargo de oficial do registro civil e, posteriormente, de oficial do registro de imóveis e anexos da segunda circunscrição em Marília, prestando a essa cidade os mais relevantes serviços. Juntamente com Luís de Souza Leão e João Duval, este último também, um dos pioneiros espíritas daquela região, fundou as cidades de Tupã e Paranapuã. Em Marília, ocupou destacados cargos públicos, tendo sido prefeito municipal durante a Revolução Constitucionalista de 1930 e presidente da Câmara Municipal até o ano de 1937. Eurípedes fundou o Banco de Marília e a Cooperativa Regional de Crédito, sendo seu presidente por muitos anos. Espírita convicto e estudioso realizou um trabalho dos mais meritórios, no campo doutrinário e assistencial, deixando obras monumentais naquele rincão do noroeste paulista, tanto no terreno espírita como no leigo. Entre os seus maiores feitos, destacam-se o Hospital Espírita de Marília, do qual foi fundador e benfeitor, a obra cabe a coordenação do movimento assistencial espírita naquela cidade. A fundação espírita Mansão de Ismael, destinada à velhice desamparada do sexo masculino, esteve à frente dessa instituição enquanto a saúde o permitiu. 32 idosos receberam de Eurípedes toda assistência material e espiritual, cuja presença naquela casa causara tanta alegria como se fosse um pai muito querido. Foi também um dos fundadores da Associação Filantrópica de Marília para Meninos. Essa instituição teve o apoio e a participação, como fundadores de pessoas de várias convicções religiosas, prestando beneméritos serviços à juventude carente, sendo ele um dos maiores entusiastas pela obra. Eurípedes Soares da Rocha sobressaiu-se mais no terreno assistencial. No entanto, deu todo o apoio também ao movimento espírita em geral, daquela região, primando sempre pelo anonimato. Ajudava, por todos os meios e formas possíveis, qualquer evento realizado na área do espiritismo. Muitas das casas espíritas de Marília e adjacências contaram com a sua substanciosa ajuda material. Eurípedes Soares da Rocha é mais um dos grandes vultos espíritas, cujos feitos atestam o perfeito conhecimento de causa que a doutrina espírita oferece, libertando o adepto para um ingresso feliz na vida maior. Por tudo isso, pela sua vida, Eurípedes Soares da Rocha está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.